Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Para mim é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje eu estou aqui para falar a respeito da caçadora, mas com o cano de 9 milímetros. Eu não sei se muita gente está curioso para saber, né? Vamos lá? Pessoal, antes de mais nada, vamos lá, né? Nossa propagandinha básica. Caçadora a mais, cilindro grande, cano de 24 polegadas. Se você deseja concorrer a ela, basta acessar os chumbos matador, comprar R$100 de chumbos ou mesmo com a sandra na CO2 Brasil. Também ganhamos chumbos lá, R$100 te dar direito a um cupom para você concorrer a uma caçadora a mais, tá bom? Mas vamos ao que interessa, ao cano de 9 milímetros. Pessoal, vamos lá a alguns detalhes, tá? Fiz o teste de cronógrafo. Cronografei esta arma, 9 milímetros com cano de 12 polegadas. Cronografei com 150 bar. Por que que eu cronografei com 150 bar? Porque é uma média pressão, né? Não adianta colocar 250 bar e ela dá 150 joules, mas quando ela chegar em 150 bar, ou seja, quando ela perder 100 bar de pressão, ela dá 100 joules, né? Ou 113 joules. Vocês veem que a perda de energia é muito grande, de 250 para 150. Então, eu resolvi fazer em uma média potência, tá? A arma, ela está regulada aqui para a mínima. Olhem aqui para vocês verem, o martelo está aqui. Esse martelo é o martelo original, mola original, e ela está ajustada aqui, tudo original, né? Está vendo aqui, olha, esse pedacinho aparecendo no cano. É assim que vai. Quando você coloca a carabina no primeiro estágio, ela está em mínima potência, ou seja, ela está na mínima. Quando você coloca no segundo estágio, ela está na média, tá? Se eu pegar, soltar esses dois parafusos aqui, levar para frente e deixar um pouquinho aqui para cima da boca do cano, o primeiro estágio vai estar em o quê? Em médio, o segundo estágio vai estar em máximo, é onde ela dá a maior força dela. Mas não é isso que interessa para mim hoje falar para vocês. O que interessa para a gente falar para vocês aqui é a média, o que você vai atingir com ela quando ela tiver um pouco arco, tá? Porque às vezes você começa a atirar, atirar, o interessante é você saber quando ela está com média carga, vamos dizer assim, né? Pessoal, essa aqui é uma caçadura a mais, tá? Ela é muito simples de transformar ela para 9mm. Você só vai mudar o percussor, tira-se o percussor e coloca o outro, tira-se o briste original 5.5, coloca o briste 9mm, e tem um cano na China de 9mm. Esse cano aqui é de 12 polegadas, há uma lisa, ou seja, ele não tem raia. Na China existe vários modelos de cano, de 12 polegadas, de 20 polegadas e de 800mm. 800mm vai dar aproximadamente quase 30 polegadas, tá? É um cano muito comprido, porque eu acredito que vai dar muita energia. Já encomendei um cano mesmo, vamos ver como que vai ser. Mas é para dar em torno de 30, 31 polegadas de comprimento desse cano, tá? Esse supressor, é o supressor de 5.5, ou seja, é o supressor original da 5.5, que eu fiz a furação na Zahuel, e ele se tornou um supressor de 9mm. E aí você pode usar tanto no 9mm, quanto no cano de 5.5. Então, está aqui, ó. Ela está transformada, já está com o briste de 9mm, percursor de 9mm, supressor de 9mm, e o cano de 9mm. Vamos lá. Existem dois modelos de cano na China, liso, tá? O de 8.9mm, que é o cano mais estreito, que é esse daqui. E tem um cano de 9,03, que é um cano mais largo, tá? Então, você tem que prestar bem atenção qual é o tipo de chumbo que você vai usar. Se você vai usar o chumbo de aborô, que é esse daqui, ó, formato de aborô, está vendo esse? Você vai precisar do cano de 8.9mm. Pode ver que ele entra certinho, ó. Não ficou nada para fora, ok? Vou tirar aqui. Retirei o diabolo. Vou mostrar para vocês o slug. O slug de 9mm são as pontas de 38, tá? Ou 356, 357. Olha só que ela só entra em uma parte e a outra parte fica para fora. Não entra. Você pode fazer força aqui que não entra. Como essa arma, ela é muito forte, ela tem muita força, mesmo você colocando assim, você tem... Ele empurra o chumbo, ele manda o chumbo embora, tá? E gera bastante energia, mas não tem precisão. Então, se você, a atenção sua, é utilizar slug, ou seja, pontas de arma de fogo, você precisa adquirir o cano de 9,03, tá? Estabelecemos esses detalhes aí para ficar mais fácil para vocês entenderem os canos. Existem canos de calibre real, ou seja, realmente, todos eles chamam 9mm, mas tem que saber o calibre real. Esse cano é de 8,9. Tem outro cano aqui que ele é de 9,03, que é para tirar slug. Como esse cano aqui é para tirar diabolô, que ele é de 8,9, eu fiz o teste com o chumbo diabolô, que é este daqui, tá bom? Olha só, vamos colocar uns detalhes aqui para vocês verem. Passei no cronógrafo, na mínima potência, ou seja, no primeiro estágio, o chumbo diabolô. Deu 620 FPS, com chumbo de 84 grans, gerou absurdos 97 joules de energia. Isso com um cano de 12 polegadas, cano liso, com 150 bar. Média potência dela é 97 joules. É um absurdo, é muita força, vocês não tem noção do que é 97 joules num chumbo diabolô desse. É uma marretada, é uma marretada, tá? Lembrando que a estrutura da arma é de 5,5. Você só vai mudar o precursor, vai mudar o bridge, colocar um cano, tá? Simples e básico, assim. Esse cano não é de atirar slug, não é de atirar slug. Mas mesmo assim fiz o teste para vocês verem, coloquei um slug aqui, essa ponta, de 130 grans. Gerou 536 FPS, que entrega exatamente 113 joules. Olha que absurdo. Mesmo o cano apertado, estrangulando o chumbo, apertando o chumbo, ainda gerou 113 joules. Gerou um pouquinho mais de energia em porcentagem. Vai dar, por exemplo, de 113 para 97 joules. Eu ficaria com o diabolô. Porque o diabolô, ele escorrega mais no cano, porque ele é mais fino. O cano aceita melhor ele, tá? Já no cano de 9,03 nós vamos fazer o teste e vou falar para vocês depois que eu fizer o teste. Mas, resumindo, esse cano de 8,9 milímetros, ele é indicado para diabolô e gera muita energia. Isso no primeiro estágio. Se eu colocasse no segundo estágio, ia dar a mesma velocidade do slug ou até mais. Porque ele correria mais solto do cano. Então, vocês podem ver que mesmo ela estando em mínima energia, ou seja, está no primeiro estágio dela, da mínima, e dando o cilindro com 150 bar, gerou 97 joules. É muita coisa com arma dessa. Se vocês lembrarem que esta mesma arma regulada desse jeito, com o cano 5.5, atirando chumbo de 50 grains no 5.5, gera 74 joules. Só que o chumbo de 50,5, não é qualquer cano que vai. E se você quiser utilizar um chumbo mais leve, por exemplo, de 28 grains no 5.5, ele vai te entregar em torno de 60 joules. 60, 65 joules. Tudo isso que eu estou falando para vocês é do cano de 12 polegadas. 12 polegadas. Não estou falando hoje de cano de 24 polegadas. Esquece cano de 24 polegadas, pelo amor de Deus. Estou falando de cano de 12 polegadas. Tanto do 9 milímetros, quanto do de 5.5. Está bom? Então, estou falando um com o outro. Então, ela, no 9 milímetros, ela gera muita energia, gera muita pancada e gera pouca velocidade. Porque o chumbo é pesado. Por ela gerar pouca velocidade, o supressor aqui dá conta tranquilamente. Dá conta tranquilamente. E é um supressor que você pode usar tanto no 9 milímetros, quanto no 5.5. Fechou. Isso já se torna mais barato ainda. Vamos falar o seguinte agora do agrupamento. Poxa vida, parece que não é o cano liso. Será que vai dar agrupamento? Será que vai ficar bom? Será que não é que vai ficar? Pessoal, tudo depende do ajuste que você vai fazer e do chumbo que você vai usar. Mas eu fiz aqui o agrupamento para vocês verem. Em mínima potência. Na mínima. Ou seja, em quanto que dá a mínima potência dela? 97 joules. Olha aqui. Isso aqui de cima é um flyer, vamos dizer assim. Vamos dizer um flyer, uma dedada mesmo. Porque o agrupamento ficou aqui, nessa direita aqui. Deu um agrupamento de 30 milímetros. Ou seja, 3 centímetros. Tem o paquímetro aqui. Vou medir para vocês verem. Olha aqui. Olha aqui. assim, deu 29 milímetros. Assim, deu 27 milímetros. E esse ponto para esse aqui, deu 31 milímetros. ou seja, de 8 ônibus de 3 centímetros. Isso aqui é uma fita de veda roça. Vamos colocar aqui, todos os 4 tiros pegaram aqui dentro. Mas vamos considerar o flyer também. Vamos considerar o flyer aqui. Isso aqui é uma latinha. É uma latinha de chumbinho de 125 unidades da RIP. Olha só. Vou colocar aqui para vocês verem. Tampou todos os 5 furados. Tampou todos os 5 furados. Clérison, o que você quer dizer com isso? Veja bem. Essa é uma arma de 9 milímetros, 12 polegadas, cano curto, sem raia, e deu esse agrupamento com uma latinha. Há 16 passos. 16 passos é aproximadamente 12 ou 13 metros. Não, mas eu quero dar tiro de 25 metros, eu quero dar tiro de 50 metros. Estamos falando de uma arma compacta, com cano de 12 polegadas, a uma lisa. Para quem pratica o abate em seba ou em espera, esse cano resolve. Porque não é possível que em 10 metros você vai errar a cabeça do corpo. Entendeu? Não é possível. desde que você saiba escolher desde que você saiba escolher a munição que é essa daqui que eu escolhi, que ela já molou, agrupou. Se fosse uma arma com cano arraia ficaria melhor? Com certeza ficaria melhor. Não temos cano de arma arraiada no Brasil. Não temos. Não adianta. Não tem. O dia que tiver é só colocar e sentar no dedo. O cano de 80 milímetros liso, quem sabe deu um agrupamento muito bom. Só que também pode gerar muita força e ficar com um agrupamento melhor que isso aqui só que vai ficar ruim de transporte. Porque a arma se tornou muito boa para transporte com cano de 12 polegadas. Agora vou falar em dinheiro. Vocês querem falar em dinheiro? Vou falar em dinheiro. Veja só. essa carabina aqui caçadora mais com cano de 12 polegadas cano de 12 polegadas 5.5 sem o supressor custa R$2.600 no dia de hoje. Se você comprar um kit 9 milímetros qual que é o kit 9 milímetros? percursor e briche R$350 Vou comprar um cano na China de 20 polegadas que eu não quero de 12 vai pagar R$300 Você vai comprar um supressor R$250 Você tem uma arma de R$3.500 Olha só. Você tem uma arma de R$3.500 que atira 5.5 que atira 9 milímetros com o supressor faça o transporte legalizado que você com 5.5 você pode ir para onde você quiser Então eu acredito que é uma arma que veio para ficar e absorver todo esse mercado Lembrando que se você quiser colocar o cano 635 não precisa nem colocar nem trocar o briche nem o percursor O mesmo percursor o mesmo percursor do 5.5 o briche do 5.5 é para 635 Não precisa nem comprar o kit não precisa nem comprar o kit de 9 milímetros Ou seja você economiza R$350 e vai dar muita energia Ah mas eu quero um 762 1.30 que o pessoal chama Aí você já tem que pular para o kit de 9 milímetros Não tem jeito Tem que pular para o kit de 9 milímetros Aí o kit de 9 milímetros aceita o 762 que é o que é o .30 e o 9 milímetros Mas mesmo assim é um custo muito baixo Agora você vai me perguntar onde tem esses canos raiados Eu tentei importar um na Rússia Vamos ver se chega Se chegar eu falo para vocês tem um cano na Rússia que está chegando vocês podem comprar é no ebay se vocês quiserem pesquisar no ebay está lá Agora eu não posso vender o que eu não tenho eu não tenho cano não tenho cano não tenho cano de 6.5 não tenho cano nenhum só tenho cano de 5.5 e comprei cano aqui para mim esse cano aqui eu comprei para mim é meu Eu comprei na China e estou usando e estou passando os resultados para vocês Mas mesmo assim se torna uma arma muito barata e compacta e fácil de transportar Tem gente que vai falar Nossa R$3.500 é muito caro para ter uma arma dessa Você está esquecendo que você tem que comprar um compressor ou um cilindro escuba ou uma bomba ou uma Nokia mais barata Você está esquecendo esse detalhe Uma luneta dessa Essa luneta hoje ela custa R$1.000 Aí o chumbo Então se você acha que R$3.500 está caro para uma arma desse porte dessa maneira Eu aconselho você comprar uma carabina de mola 5.5 Comprar chumbinho de R$10 latinha e vai ser feliz vai atirar à vontade Você vai ter uma máquina dessa? Não Você não vai ter uma máquina dessa Mas esse é o mais barato que a gente consegue fazer para vocês hoje Ah, mas eu tenho um cano mais longo Tenho um cano mais longo também Fica mais caro Ele tem um cano mais longo Mas hoje a configuração mais barata da caçadora a mais é essa daqui Sem supressor com um cano de 5.5 12 poragadas Tá? Então é essa configuração mais barata Pessoal Eu acho que era isso No próximo vídeo nós vamos fazer testes de destruição Tá? Não destruir os tijolos destruir os fogos Vamos ver o que a gente vai destruir aí E fiquem com o vídeo do agrupamento a 16 passos com a caçadora com cano de 12 polegadas 9 milímetros Tá bom? Muito obrigado e até a próxima Valeu! 160 bar Vamos ver aqui Esse chumbo aqui O chumbo aqui é 130 gris Dá O chumbo de 130 gris Vamos lá Segundo estágio Primeiro Segundo Ó 536 FPS Primeiro estágio Esse chumbo aqui é de 84 gris Tá? Primeiro estágio 620 536 620 620 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.